A Secretaria Municipal de Saúde realizou a 12ª Conferência Municipal de Saúde. O evento foi realizado no Colégio Professor Augusto Inácio Pinheiro e contou com um grande público como servidores da saúde e das áreas públicas em geral. A 12ª Conferência de Saúde teve como tema Democracia e Saúde, Saúde como Direito e Consolidação e Financiamento do SUS. Lideranças políticas e secretários municipais também participaram da conferência. Todos os participantes e membros dos conselhos ouviam atentamente as palavras do gestor municipal Júnior Cascaria. A menor pergata do Brasil é o Maranhão. Para vocês terem uma ideia, o Piauí é o dobro do Maranhão. Tocantins é quase o dobro do Piauí. Para ver o tanto que está devasado a per capita do nosso estado. Mas eu fiquei feliz. Sabe por quê, Sérgio? Porque a poção de pedras apareceu na pesquisa que foi encomendada no último final de semana com anseio de 20%. Eu fico feliz como gestor, mostrando hoje o gráfico, que saímos de uma insatisfação de 46% e hoje já temos 20%, uma redução de mais de 50%. Porque isso não é brincadeira, isso é trabalho com seriedade. Hoje nós temos quatro ambulâncias, duas semi-UTI novas e temos um hospital hoje com todos os médicos, todos os dias, bastante medicamentos, avançamos no transporte de hemodiálise, melhoramos a casa de apoio para dar um aconchego melhor para os pacientes. Saúde não é uma tarefa fácil quando o assunto é melhorar. Secretário de Saúde Santos Furtado ver que uma conferência como essa é um momento de discutir para a melhoria e aproveitamento da saúde municipal. É muito importante a participação da sociedade, do prefeito, a todos os pessoal dos agentes de saúde, a população. A gente vai discutir as melhorias para a nossa cidade. Saúde com Direito foi o tema abordado pela coordenadora do NASF, Jéssica Gonçalves. E o NASF também, que é o Nucampliado de Saúde da Família, também ele faz esse trabalho junto com o passagem de comentário de saúde, com toda a atenção básica, que é a questão de prevenir, prevenir doenças. Porque assim, não adianta o Estado fazer a parte dele e a população também não fazer a sua. Porque nós temos doença, por exemplo, na nossa cidade nós temos um índice muito alto de questão de acidente de moto. E o acidente de moto pode ser prevenido, se você é um lado de capacete, se você tiver uma carteira de habilitação. Mas aí você vê que o SUS está com um financiamento maior na fase de recuperação. Então a sociedade civil participando da conferência, ela vai trazer propostas e vai ver de fato como está a realidade do seu município.